Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Beatriz Teles e hoje eu vim para poder ensinar vocês a fazer a taça de morão, que pode ser feita como se fosse bolo de pote, passe-venda, e as taças de berrine, na natal, comemorações, ano novo, e vou passar a receitinha para vocês, o recheio do brigadeiro branco, que é uma caixinha de creme de leite, leite condensado, que vocês vão fazer o brigadeiro branco, certo? E o ganache, que seria meio quilo de chocolate e duas caixinhas de creme de leite. E para decoração, a bote, o morango e o brigadeiro, eu fiz os brigadeiros para decorar e vocês vão ver como é que vai ficar, tá certo? Vamos lá? Com a vista, certo? Vamos cortar aqui um pouquinho de leite, eu vou, ó. E vamos começar a decoração, ó. Vamos tentar sempre colocar assim. Vamos tentar sempre colocar assim. E aí 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 E aqui tá pronta a sobremesa que vocês podem vender em taça de 500 gramas e e de 1,250. Essa daqui, como não teve tempo do ganache resfriar, aí acontece isso. O certo é o ganache ter o tempo dele de descanso, certo? É fazer umas três horas antes, botar um pouco na geladeira pra ele poder descansar, pra você poder ter o ponto de bico, porque se você fizer o ganache, pegar ele com a estrutura e for decorar logo, ele não vai dar a consistência certa pra você poder fazer a decoração. Então, o certo é sempre fazer o brigadeiro, o ganache, todo o recheio que você tiver e deixar o descanso dele pra depois você fazer a sua decoração, tá certo? E aqui, ó, vocês podem vender esses copinhos, ó, que é uma delícia, como um avanço, como um bolo de pote, que é uma delícia, tá vendo? Bota um moraninho, um brigadeiro de decoração e garanto que vai ter repeteto várias vezes, tá certo? Um Feliz Natal e um próspero ano novo, que se Deus quiser 2021 vai ser maravilhoso pra todos nós.